Você sabia que a Palavra de Deus tem o poder de restaurar sua saúde física e renovar sua força interior? Nos Salmos, encontramos respostas para todas as nossas emoções e desafios. Quando a preocupação bate a porta, o Salmo 42 traz consolo. Para superar o desânimo, medite no Salmo 112. Em momentos de medo, encontre coragem no Salmo 27. Quando a confiança vacila, fortaleça-se com o Salmo 118. O Salmo 8 revela seu valor aos olhos de Deus. Em busca de orientação divina, o Salmo 61 traz a resposta. Se a doença o aflige, o Salmo 41 oferece conforto. Para fortalecer a fé, o Salmo 144 é um bálsamo. Problemas financeiros. O Salmo 37 traz esperança. Em busca de proteção, o Salmo 91 oferece refúgio. E quando a alegria transborda, celebre com o Salmo 100. Em Provérbios 4, 20 e 22 nos diz Filho meu, atenta às minhas palavras. As minhas razões inclina ao teu ouvido. Não as deixes aparta-se dos seus olhos. Guarda-as no íntimo do seu coração. Porque são vidas para os que as acham e salde para todo o seu corpo. Amém. 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 Amém.